Música Pessoal, boa tarde. Estou aqui ao lado da Kátia. A Kátia que é atriz e também diretora do grupo Pontapé, que o ano passado já esteve aqui fazendo um trabalho, um projeto, né? E vocês, de novo aqui, fizeram uma apresentação de teatro hoje aqui no ginásio, né? Fala um pouco desse projeto pra gente. A gente já fez hoje duas apresentações do espetáculo Balaio Popular, um espetáculo que ele fala um pouco da cultura popular de Minas Gerais, ele conta um pouco da nossa história, fala do que é ser mineiro, de uma forma divertida, animada, é um espetáculo para crianças e para adultos também. Então a gente teve a participação desde crianças de 6 anos até adultos. Hoje, 600 pessoas já assistiram aqui. E por que que isso acontece? O grupo Pontapé é um grupo que faz 24 anos esse ano. A gente tem como missão o desenvolvimento humano por meio do teatro. Por conta disso, a gente procura patrocinadores que acreditam também na possibilidade de levar arte para as comunidades. A gente conseguiu o patrocínio da TSTec, que é de leme, que tem a TSTrim aqui em Orofino. E aí essa parceria que a gente fez, nós procuramos também a Secretaria de Educação, aqui através do professor Takarico, que deu total apoio para a gente começar a desenvolver esse projeto. Então a gente está apresentando o espetáculo Balaio para as crianças, a gente vai fazer uma oficina chamada Teatro na Sala de Aula para os professores. Esse já é didático, né? Esse é didático, vai ser para os professores, para eles terem ferramentas de trabalho através do teatro, da linguagem do teatro, para eles trabalharem isso na sala de aula. E além disso, a gente vai fazer com os professores também uma capacitação para que eles possam vir a conduzir processos de montagem e criação de cenas. E qual que é o objetivo maior desse também com a Secretaria de Educação e na parceria com a TSTec e com a TSTrim? É a gente fomentar aqui na cidade uma mostra de teatro escolar. Então as escolas preparando as suas próprias cenas através da capacitação dos professores que se tornam multiplicadores. Uma possibilidade de a comunidade ter mais acesso à linguagem teatral. Que aqui em Ourofina eu já sei, já fiquei sabendo, eu perguntei. Já tem as manifestações teatrais, teve o anfiteatro. Já tem gente há muito tempo que faz aqui muitas coisas de contação de história, de trabalho com teatro. Mas a gente fica muito feliz em poder somar numa cidade em que as pessoas têm interesse com a cultura. Para além da oficina, a proposta é dar uma assessoria para as professoras e monitores dos alunos do tempo integral para que os alunos possam criar essas cenas e a gente possa voltar outras vezes para dar um suporte para os professores acompanhar a criação dessa cena para a gente efetivar realmente a mostra de teatro na escola. A gente encontra por aí mesmo muitos lugares onde ninguém viu teatro, nem criança lembra. Então a gente acredita que está também no nosso DNA a possibilidade de compartilhar essa arte. Eu sei que já tem histórias de teatro aqui em Ourofina. Então a gente aprende a ouvir, a gente aprende a se colocar, a estar presente. Ter uma cena por escola para vocês, inclusive, formarem uma equipe de trabalho. não ficar só por conta de uma pessoa, resolver a cena. específica Homem no lugar O saramento Homem no chão Homem no pé Moreno 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 Na cima Moreno 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 Para cima Na cima! É fundamental, de fundamental importância. Precisa ressaltar que é um repasse extra, porque a Prefeitura já contribui com a Santa Casa e é um repasse que é feito num momento de extrema necessidade para o nosso hospital. A população já sabe da situação de crise financeira, então a economia que o vereador Franceli fez como presidente da Câmara de Vereadores foi algo bastante significativo e permitiu esse socorro nesse momento tão crítico. Então vai nos ajudar assim demais. Não resolve o problema, o problema é muito sério, mas é algo fantástico e que contribui de forma muito significativa para que a gente consiga alcançar um resultado melhor. Bom exemplo de administração, de rigor nos gastos públicos e de investimento naquilo que realmente importa. A gente pede, inclusive, para que os outros municípios que são assistidos pelo hospital sigam esse bom exemplo e façam transferências também. Porque nós sabemos, nós já pagamos os impostos, todos já fazem a sua cota de contribuição, mas para que a realidade mude, a gente vai precisar fazer mais ainda. A nossa cota de sacrifício precisa ser maior. Desde que nós entramos aqui, nós repassamos um montante bastante vultuoso para a Santa Casa. Nós pagamos os plantões médicos, pagamos todos os transportes da Santa Casa, pagamos a dívida que a Santa Casa tinha com a SEMI, que era de mais de um milhão, um milhão e cento e cinquenta e dois mil reais. Pagamos integralmente e estamos pagando a conta de luz mensal, que gira em torno de dezoito mil reais. Isso nós pagamos voluntariamente. Agora veio a crise mais forte, apresentando lá na Santa Casa, aparecendo uma dívida um pouco maior. Então a população está empenhada em ajudar e a Prefeitura mais uma vez vem ajudar. Nós contamos aqui com o auxílio da Câmara de Vereadores, que fez uma economia, o Toninho Franceli sabe trabalhar com economia, nesses momentos de crise ele não desperdiça dinheiro. Então economizou um montante, está repassando para a Prefeitura, como é de praxe. E eu, como prefeito, repassei integralmente esse valor, que é de trezentos e oitenta mil reais para a Santa Casa. Isso vai saudar pelo menos duas folhas de pagamentos dos funcionários. São funcionários que são meus colegas de trabalho, trabalho com eles há mais de trinta anos, e eles merecem receber em dia. Fazer o agradecimento a todos os vereadores, na pessoa do TEA que está aqui, nosso vereador, e na pessoa do presidente da Câmara, que é o Toninho Franceli. Nós economizamos na Câmara de Vereadores, um valor razoável de trezentos e oitenta mil, e esse valor seria repassado no final do ano. Mas a gente conversando com o nosso prefeito, doutor Maurício, com o Toninho Miguel, eu acho que chegamos à conclusão que, ao invés de passar no final do ano, seria o momento de socorrer a Santa Casa para pagar os funcionários que estão sem receber. Então, eu acho que esse trabalho nosso todo, de passar esse recurso, tem todos os trâmites, leis, fizemos tudo rápido para acudir os funcionários nesses difíceis que os funcionários estão aí sem receber. E o mais interessante também é o reconhecimento também de todos os vereadores, porque a gente cortou o gasto na Câmara Municipal desde que nós entramos, estão economizando, e a economia veio numa hora boa, que socorreu o nosso hospital, e também, eu acho aí, a gente também deve agradecer o prefeito por esse acolhimento desse recurso e a destinação para a Santa Casa. Abracei a causa com muita alegria e a gente sempre querendo o melhor para a nossa cidade e para a nossa Santa Casa, que tanto está de portas abertas para atender a população de Orofino e todas as vezes que a gente procura é muito bem tratado lá. Fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz com isso.